Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Recebi uma situação lá de Santa Catarina, cidade de Itapema, paróquia Santo Antônio. Lá existe um curso de teologia, que parece que está se encerrando agora em fevereiro, mas é um curso totalmente ideológico. Aliás, segundo as informações que eu tenho, não é nem ideológico. É um curso que nega a fé católica, um curso na igreja católica para leigos aí, de formação teológica, entre aspas, mas que o professor claramente no curso nega a fé católica. Por exemplo, segundo as informações que eu recebi de uma pessoa que participou de algumas aulas do curso, o professor disse no curso que Maria não é virgem, ou seja, ele negou um dogma de fé da igreja, que os milagres de Cristo não foram bem assim, do jeito que a igreja ensina, que os milagres não foram verdadeiramente milagres. E também o padre diz que a oração da Salve Rainha foi escrita por um louco. Aliás, desculpa, o professor que dá o curso, não é padre, é um professor que dá o curso, diz que a oração de Salve Rainha foi escrita por um louco. Então, essa é a situação. Nós, quando nós participamos de algum tipo de curso teológico fornecido por alguma paróquia, numa comunidade, a primeira coisa que nós precisamos analisar é se as coisas que estão sendo faladas são de acordo com o que a igreja sempre ensinou. Por exemplo, se um professor, um padre ou qualquer pessoa que seja, em um curso de teologia para leigos, diz que Maria não foi virgem, daí esse curso nós não podemos fazer porque não é católico. Catecismo da Igreja Católica, número 499, olha o que vai dizer. O aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Mesmo no parto do Filho de Deus feito homem, com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. Luminjente, 157. A liturgia da igreja celebra Maria como aepártenos, sempre virgem. Olha também aqui o número 506 do Catecismo da Igreja Católica. Maria é virgem porque sua virgindade é o sinal da fé absolutamente livre de qualquer dúvida, também Luminjente, e de sua doação sem reservas à vontade de Deus. É a sua fé que lhe concede tornar-se a mãe do Salvador. Maria é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo, Santo Agostinho, de Sancta Virginate, número 3. Ou seja, o Catecismo da Igreja Católica sobre a virgindade de Maria é 497, 499, 500, 503, 506, 507, 507, 5010, 494. Ou seja, vários parágrafos do Catecismo para falar a respeito desse tema. Aliás, eu vou colocar um trecho do livro aqui do itinerário, que foi disponibilizado para trabalhar esse curso. vai falar de guerrilheiros, de pessoas que não são de fé católica, vai citar Maurielli Franco, vai citar pastor Martin Luther King chamando ele de profeta. Ou seja, o que eu posso dizer? Que esse curso, ele é tudo menos católico. Então, aqui, meus irmãos, se nós, e daí tendo esse exemplo de uma situação desse tipo, o que nós podemos fazer? Não participar, cobrar o padre, porque se um professor nega um dogma de fé, nós temos que cobrar o padre para que esse curso não tenha uma continuidade, porque você pode, ao invés de ensinar teologia para as pessoas, estar afastando as pessoas das verdades da igreja católica. Esse é apenas um exemplo. Isso pode ocorrer em muitos lugares do Brasil. Então, fiquemos atentos e nós não podemos aceitar que peguem a nossa fé e tornem algo ideológico, algo marxista, algo materialista, ou seja, da teologia da libertação. Nós não podemos. Nós devemos alertar as pessoas para que isso não ocorra e isso não aconteça. Porque qual é a formação que está se tendo em uma aula que nega a virgindade de Maria, nega os milagres de Jesus, diz que a salve rainha é uma oração feita por um louco, ou seja, isso é lastimável, isso não pode ocorrer em um curso católico. Então, meus irmãos, fiquemos atentos e rezemos pela Santa Igreja e prestemos atenção nos conteúdos que nos são passados em tais cursos teológicos, porque às vezes o curso pode ser até chamado de teológico, mas o conteúdo que está sendo ensinado nega a fé católica. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.